Música Eu sou o Chef Salvador, estamos começando mais um programa Canapés e outras geometrias. Música Hoje vou mostrar para você um canapé de queijo parmesão gratinado, muito saboroso. Vamos lá? Música 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 Eu espero que você tenha gostado dessa receita e até o próximo programa. Música Eu não liguei o fome. Programa, canapés e outro geometria. Esse que você vê uma peça. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti